Quero te dar uma dica hoje muito importante, principalmente se você tem crianças pequenas. Não sei se você passa por isso aí, minha amiga, mas se você tem criança pequena assim como eu, de madrugada é quando acontecem as piores bizarrices, né? Vômito, tem um xixi na cama, uma coisa qualquer desse tipo, nesse naipe aí, que a gente precisa muitas vezes, de madrugada, duas, três horas da manhã, trocar um lençol, trocar uma fronha, porque aconteceu um acidente. E aqui, por exemplo, essa pessoa tem uma cama baú king, daquela gigante, onde ela guarda todo o lençol, toda a roupa de cama da casa fica embaixo dessa cama. Beleza, muito prática, é um grande espaço que a gente tem, porém, às duas da manhã não é legal ter que levantar a cama para pegar o lençol, né? Fora que às vezes tem uma criança dormindo aqui em cima, como é que vai levantar? A minha dica é tenha um kit emergência. O que é isso, Priscila? Um saquinho aqui, ó, eu coloquei num pack transparente para a gente poder ver o que tem dentro. Eu coloquei aqui dentro um lençol desse de cobrir a cama, mesmo de elástico, e duas fronhas, porque, né, vai que acontece, vai que resvala alguma coisa ali no travesseiro, tá? Então é um kitzinho aonde eu deixo fora desse baú da cama, para eu não ter que levantar a cama de madrugada. Eu deixo dentro do armário, aqui na parte alta do armário, ou deixo ali numa gaveta do criado mudo, sabe? Um lugar de fácil acesso e que evite de eu ter esse trabalhão de ter que levantar a cama de madrugada. Isso vai facilitar a tua vida e vai acabar com aqueles pesadelos de, de madrugada, ter que um levanta a cama, o outro pega o lençol, abaixa a cama, tem criança em cima, né? Então vamos salvar a nossa vida com um pouquinho de organização. E aí, vai fazer na tua casa? Comenta aqui embaixo, se tu tem criança pequena, você já passou por isso, e se isso aqui não vai salvar a tua vida. Todo mundo chega na tua casa e coloca bolsa, mochila e pastas em cima da mesa de jantar? Vamos acabar com isso agora? Duas dicas muito legais para você acabar com esse tipo de bagunça na sua casa, tá? Número 1, um cabideiro, um organizador de bolsas, mochilas, coleira do cachorro, tudo que você precisa utilizar quando chega em casa e precisa guardar, ou quando vai sair e precisa pegar muito fácil. Esse organizador aqui, esse cabideiro, você vai ver que ele é compridinho, ele é fininho, então ele cabe no canto da sala, pertinho da sua porta, sabe? Justamente para facilitar essa chegada e essa saída de casa. E outra coisa que as pessoas também largam muito quando chegam em casa é sapato, né? Sapato no meio do caminho vai ficando jogado em tudo quanto é lugar. Seja você adepta de não usar sapato dentro de casa ou não, tá? O sapato vai ficando, vai deixando rastros, né? Para a gente acabar com isso, o ideal é você agrupar em um lugar. Precisa ter uma casinha para eles, uma casinha na entrada da tua casa. Então, seja do lado de fora ou do lado de dentro da tua casa, ter um banquinho como esse, tá? Um banquinho ali com prateleiras, onde as pessoas vão colocar os sapatos que elas mais usam. De repente, aquele chinelinho que você usa para entrar em casa, ou aquele tênis que você usa todo dia para sair quando vai malhar, sabe? Os sapatos que vocês mais usam, que não fica o tempo todo voltando para o armário. Que a praticidade também, ela é a grande aliada da organização. Se a gente começa a, não, todo dia tem que pegar os sapatos e guardar dentro do armário. Beleza, mas você não usa esse sapato todo dia para ir malhar? Então, por que não deixarem de uma forma fácil para você calçar, sair? Voltou? Bota ali de volta. E esse daqui você vai ver que ele é muito legal, que ele também serve como um banquinho. Então, precisa calçar o tênis aí de manhã, senta no banquinho, bota o seu tênis e sai para malhar. Nunca jogue produto de limpeza em cima de um móvel. A chance de você manchar um móvel seu jogando produto de limpeza, qualquer um, tá? Não é só lustrar móvel, não. Qualquer um em cima da superfície do seu móvel é muito grande, tá? A primeira coisa que a gente deve fazer é ler o rótulo do produto. Por quê? Alguns produtos devem ser diluídos para serem usados na sua casa, no seu móvel, no chão, em qualquer lugar. E outros que são feitos para serem usados mesmo assim, sem diluição, eles devem ser jogados em cima de um pano. Jogou no pano, aí sim você vem espalhando e usando ele para fazer a limpeza, para dar brilho, para dar polimento, seja lá o que for, no teu móvel. A chance de você manchar naquele lugar em que você jogou o produto aqui concentrado é muito alta. E assim, ah Priscila, existe um tipo de móvel que eu possa jogar e outro que eu não posso? Não existe. A melhor coisa é você evitar problemas, porque depois que manchou, você não tem como tirar a mancha. Então, vamos acabar com isso e passa a usar sempre, ou no pano ou diluído. Hoje a gente começa uma sequência de 5 erros que acabam, detonam com a organização da sua casa. Primeiro de tudo, vamos começar pelos banheiros. Sim, banheiros, geralmente as pessoas guardam maquiagem no banheiro. Não guarde sua maquiagem no banheiro, porque o banheiro tem muita oscilação de temperatura. Geralmente, já viu que o espelho fica embaçado? Aquilo ali pode fazer com que a sua maquiagem guardadinha ali dentro do banheiro comece a mofar. Perca os seus ingredientes, os seus ativos potentes da maquiagem e você talvez nem perceba. Só vai perceber quando começar a usar e começar a dar um monte de bolinha no rosto. Você resolve fazer aquela mesa bonita na sua casa, mas a tua gaveta tá dessa forma mal aproveitada, desorganizada. Não dá nem vontade, né? Dá vontade de fechar assim e deixar qualquer coisa em cima da mesa, não é verdade? Vamos resolver isso agora, então? Então, eu vou te mostrar como é que a gente aproveita melhor o espaço dessa gaveta, tá? Pra organizar todos os acessórios e itens de mesa posta e você vai ver que ainda vai sobrar espaço pra colocar mais coisa. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é selecionar e categorizar, ou seja, eu vou ver o que é o que, o que combina com o que, o que é da mesma família e vou agrupar esses itens. E pra deixar tudo ainda mais organizado, eu vou utilizar alguns organizadores transparentes. E você vai ver como vai ficar. Hora de colocar os produtos pra que eu possa, inclusive, dobrar as coisas do tamanho que encaixam dentro das caixas. Então, vamos lá, olha só como ficou essa gaveta, hein? Além de mais bonita, agora ficou muito mais prática, tá? Vou te mostrar o que eu fiz aqui dentro. Primeiro de tudo, eu utilizei os produtos da linha Encaixa da Plazute. Porque eles, além de serem transparentes, o que me faz conseguir visualizar tudo o que eu tenho dentro da gaveta, eles também têm vários tamanhos que se encaixam perfeitamente nos outros, tá? Então, eu consigo, por exemplo, utilizar esse daqui e empilhar. E assim, eu consigo utilizar toda a altura dessa gaveta, que é uma gaveta profunda. O que dificultaria se eu não tivesse produtos que se encaixassem, né? A organização não ia ficar tão boa. E aí, aqui, eu utilizei vários tamanhos da linha Encaixa, tá? E ele se adaptou perfeitamente à gaveta. Se você tem pouco espaço, isso aqui, esse é o tipo de produto que vai fazer a total diferença na sua organização. Com tudo organizado, com tudo à vista, fica muito mais gostoso e fácil de usar todos os dias. E aí, sim, a gente vai usar o que a gente tem e fazer uma mesa bonita pra nossa família, até mesmo pra gente, não é verdade? Me conta aqui nos comentários se você gosta de fazer uma mesa bonita na sua casa. Eu quero saber. Além disso, aqui na descrição desse vídeo, você vai encontrar orientações de onde você encontra os produtos da linha Encaixa da Plazude, que eu tenho certeza que já estão pertinho de você aí na sua cidade. E aí, você vai poder organizar a sua gaveta também, assim. Um beijo, até o próximo vídeo. Erro número 2, uma sequência de 5 erros que acabam com a organização da sua casa. No seu armário de roupas, geralmente as pessoas não fazem desapegos frequentes. Sim, eu sei que você, quando começou a organizar, seguiu as minhas instruções, né? E começou pelo desapego. Fez um grande desapego. Mas aí depois, a gente precisa manter. Esse desapego no teu armário, de preferência, ele deve ser feito a cada 6 meses. A cada 6 meses, para por alguns minutos aí na frente do teu armário e começa a olhar o que não faz mais sentido na tua vida, o que não combina mais com os teus looks, com o teu estilo atual, o que não cabe mais em você, né? E o que tá precisando, ó, deixar ir. Você já viu os outros erros? Não? Então volta e assiste tudinho aqui no meu canal. Erro número 3, uma sequência de 5 erros que detonam com a organização da sua casa. Na cozinha, as pessoas dão pouca atenção pra despensa. Geralmente saem jogando tudo lá, não categorizam, não separam em cestas e não agrupam por categorias. Você pode criar pequenas categorias que vão te facilitar no dia a dia pra encontrar o alimento que você precisa. Pra não ter coisas que estão saindo da validade e você nem percebe. E na hora de fazer suas compras, você vai conseguir visualizar melhor o que você tem, o que ainda dá pra usar e o que já acabou. Você já viu os outros erros? Não? Então volta e assiste tudinho aqui no meu canal.